O texto que eu quero falar aqui, Efésios capítulo 1, verso 5, é um pedacinho do 4, porque algumas versões vai dizer diferente. Porque assim ó, em amor nos predestinou, agora sim o 5, porque o em amor faz parte do 5, na divisão bíblica que às vezes fica um pouquinho difícil. Em amor nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. Beneplástico quer dizer bom prazer da sua vontade. Então, Deus em amor nos predestinou para filhos, para o bom prazer da sua vontade. E nós precisamos compreender a palavra de Deus na questão de filiação. Bom, um dos maiores problemas que eu encontro em Giroá, desde que eu cheguei aqui 12 anos atrás, é paternidade. O sentido de filiação. Eu me lembro que o início da nossa igreja, ela começou com impacto. Eu era pastor de adolescentes lá. Nós tínhamos o pastor Gio, que era pastor de jovens. Aí tinha o pastor Silvânio, tinha o pastor Jair na época, na igreja lá de Santo Ângelo. Que cuidavam da igreja, pastor Silvânio, pastor Jair. Eu cuidava dos adolescentes e o pastor Jair cuidava dos jovens. Então, o meu ministério era focado somente para adolescentes. Aí, quando eu cheguei aqui, a única coisa que eu sabia fazer era pastorear adolescentes. Então, eu lembro que nos primeiros meses, enquanto nós começávamos com a célula, mas depois que a gente abriu uma sede, um local, propriamente isso em 2012. A gente chegou aqui em 2010. Novembro de 2010. Aí, em 2012, houve um impacto muito grande, porque eu comecei a trabalhar diretamente com adolescentes. E nós tivemos até, frequentando, não é cidade aqui de 10 mil habitantes, urbano, nós tivemos ali, naquela época, cerca de 150 adolescentes participando dos cultos. Então, nós precisamos entender que as coisas são geracionais. E tem uma palavra aqui, a Bíblia está dizendo que nós somos adotados como filhos, do sonho que nós cantamos. Mas, o problema da paternidade, ela tem destruído muito. Porque, talvez você passou esse traçalhado no teu coração. E ontem eu peguei forte com os adolescentes aqui, perguntando, quem que era pai? Pai é aquele que gera, e daí sai correndo, deixa a mulher grávida, abandona, e depois nasce, e tem que se virar. Pai é aquele que vem, cuida até um pouco, e daí quando chega uns sete, oito anos, não aguenta mais, abandona a família, e vai embora. Pai é aquele que pega uma mulher que está grávida, casa com ela, dá assistência, cuida, e depois leva até o casamento, na formatura da faculdade, acompanha, tudo. É um paizão, não gerou, não é pro genitor, não é o DNA, mas se criou. E eu perguntando pra eles, quem é pai aqui nesse cenário? E querido, sabe que eu vi algo bem interessante na mente deles, chamado confusão. E se você está pensando comigo aqui, você está confuso também. Quem que é pai? Quem é o pai de verdade nessa situação? Porque na nossa sociedade nós entendemos a figura pai, a palavra pai é P-A-I, e acabou. Não tem significado nenhum. Mas quando nós vamos estudar a palavra, a Bíblia foi revelada ao povo de Israel, numa língua chamada hebraico. E o hebraico é uma língua riquíssima, que ela tem um símbolo, nela ela tem um símbolo, ela é um desenho, a primeira coisa é um sinal. A língua hebraica é um sinal. Que você não precisa saber apenas ler, no sentido de alfabetização, você primeiro é alfabetizado no desenho, pra depois ser alfabetizado no sonoro. Você entende um desenho, e depois você entende o sonoro. É bem diferente da nossa cultura. Outra coisa, esses desenhos falam muito mais alto do que ressoa a palavra, porque talvez você não saiba, mas a palavra, Deus não criou para ser comunicativa, mas criativa. Nós usamos a palavra achando que é comunicativa. A palavra é criativa. Porque ele disse, a primeira vez que Deus fala, disse Deus, haja luz e houve luz. Quando Deus criou as coisas, quando ele usou a palavra, bum, algo aconteceu. Nós, e isso não mudou. A nossa palavra cria coisas ou destrói coisas. O apóstolo Tiago fala isso no capítulo 3, se eu fosse você, anotava pra lá em casa. O poder da palavra. Pode destruir, abençoar e amaldiçoar. Então a tua palavra não é comunicativa primeiramente, ela é criativa. Então o desenho tem muito mais fundamento. E além disso, a letra no hebraico, ela fala um número. Os números não são como os nossos números, 1, 2, 3, 4, e as letras são diferentes. As letras são os números. Isso é confuso, pastor, confuso para a nossa mente ocidental. Mas para eles é muito simples. E para quem estuda o hebraico, não que fique simples, você tem que estudar bastante. Mas você começa a entender. E a palavra usada para pai, que é o problema que a gente vê na paternidade, é uma palavra muito simples. Até eu brinquei ontem. Obrigado. Já está aí. A palavra pai. Ali a pronúncia está errada, mas é aba. Aquele desenho embaixo ignora. Só olha as duas letras grandes. Aba. E daí você vai dizer assim, tá, pastor, que legal, não entendi nada do desenho. Mas não é para entender, só para você entender a figura. Quando o judeu olha essa primeira palavra, que é essa aqui, o hebraico não é que nem o português, que a gente lê da esquerda para a direita, o hebraico lê da direita para a esquerda, para ficar mais fácil para te estudar. Então, você lê o contrário. E os livros, quando a gente abre a Bíblia, a gente começa por aqui, né? Eu tenho a Bíblia toda em hebraica lá, a gente começa por aqui. No hebraico, tu começa por aqui. Tu pega o livro aqui, e começa lendo por aqui. Então, é bem interessante, assim, dá uma mexida no teu cérebro. Mas eu quero falar do significado. Aba, essa primeira palavra, de primeira letra, é Aleph. Diga comigo, Aleph. Essa palavra, Aleph, é como se fosse o A do nosso alfabeto. Em vez de a gente dizer o ABC, eles dizem o Aleph, Bet. Quando eles estão falando. Porque a segunda letra que nós temos ali, do alfabeto, e que forma essa palavra também, é Bet. É bem assim, B, E, T, mudo. Bet. Só que essas duas letras, quando nós juntamos elas, ela forma a palavra, Aba. Aba. Clamamos, Aba, Pai. É uma repetição. Aba é pai, em hebraico. Aba, que quer dizer pai. Então, quando você está clamando, você está dizendo pai. Só que a gente canta em hebraico primeiro. Clamamos, Aba, Pai. Aba, Pai. Pronto. Aba, significa pai. Só que aí, o que acontece? É que a sociedade, então, ela projeta conforme as experiências. O teu pai, é aquilo que você viveu. É aquilo que você experimentou. É a experiência que você teve, de ausência, ou presença danificada, ou mágoas, ou abusos, ou um pai feliz, que supriu, e não vamos falar, que não é só desgraça. No contexto giroá, nessa experiência que vivi, a maioria tem traumas, e a maioria dos jovens, eu me lembro que no encontro de jovens, que nós estávamos, no encontro com Deus, estava numa roda assim, devia ter uns, sem brincadeira, uns 15 jovens conversando comigo. E eu falando sobre paternidade, porque é importante paternidade, vocês entendem o que eu estou falando, né? Porque o pai, o pai, e Deus diz assim, daí eu vi que eles murcharam tudo na cadeira, assim, e Deus diz assim, aí eu tive a curiosidade de perguntar, quem de vocês tem pai aqui? Nenhum. Tinha 15 jovens. Nenhum tinha pai. Como não tinha pai? Não, queridos, foram gerados, mas não tinham pai. Não conheciam, outro pai abandonou, não se relacionavam. 15 sentados ao meu redor, eu falando sobre paternidade, empolgado, e eles não sabiam o que era pai. Sabe o que que isso acontece? Uma projeção. Se eu não vivo o que que é pai, sabe que, como que a gente chama de Deus? Como que a gente chama Deus? Como que nós chamamos Deus? Agora, se o teu pai foi um caco, o que que você vai entender? Que Deus é a mesma coisa. E daí na hora que você fala pai, você não consegue nem falar, eu te amo pai. Como que tu vai dizer pra Deus, eu te amo pai? Se o teu pai abusou você, seja emocional, seja sexualmente, seja pelo abandono, que é uma certa forma de abuso e trauma, e daí você diz assim, eu tenho que clamar, abba pai. Paizinho. Abba pai junto também quer dizer paizinho. Se eu não tive um paizinho, eu nem sei o que ia ter pai. O meu pai nunca me ajudou. O meu pai nunca fez nada por mim. E eu não tô aqui querendo falar, nem criar ódio no teu coração a respeito do pai. Eu quero te mostrar uma reconfiguração da sua mente hoje, pra você entender o que que a Bíblia diz. Porque se você continuar olhando pra aquilo que você vive, você nunca vai entender o que a Bíblia diz. E se você continuar projetando aquilo que você viu de pai, conforme a tua experiência, você nunca vai ser curado. Porque a paternidade cura, diga amém. Todo que tem pai é curado. Paternidade cura. Se não há paternidade, haverá feridas. E hoje, pai que tá aqui me ouvindo, não se sinta um caco, não se sinta uma desgraça, mas se sinta favorecido por ouvir uma palavra poderosa que você vai ouvir hoje. Porque se você tava errado, eu quero dizer pra você, foi uma falha dos teus pais. E não culpe eles, perdoe eles. Sabe por quê? Porque talvez eles não tiveram uma referência paterna. E ninguém dá o que não tem. Se tu não conhece o pai, como que tu vai ser pai pra alguém? E nós vamos aprender que o hebraico fala exatamente isso. Então, Abba, essa primeira palavra, a Aleph, que é aquela letrinha esquisitinha ali, que é a primeira letra do meu nome, eu tenho meu nome, eu fiz em 2012, a primeira vez que eu fiz Israel, o meu nome começa com Aleph. Sabe o que significa a palavra, a letra Aleph? Os adolescentes que estavam aqui ontem, o que significa a letra Aleph? Maravilhoso, líder. Mestre. Maravilhoso, líder. Mestre. Então, pra eles, quando ele vem a figura, antes de ele entender, você já viu a placa, já viu uma placa vermelha escrito pare? Na rua? Em algum lugar? Você não precisa, essa está escrito pare, é uma leitura. Mas tem uma outra que é um triângulo, você já viu? O que significa essa placa? D, A. Tem essa aqui melhor ainda. Obrigado, Robson. Treinadinho, esses guris, assim, olha aí, olha aí, eu queria saber o meu pai, o pai desse guri aqui, né? Quem será que é? Olha só, quando você vê essa placa, o que que você, sabe? O que que isso aqui está dizendo pra você? Você está andando de carro e vê essa placa, o que que é pra fazer? Prestar atenção, porque tem uma faixa de segurança, vai ter pessoas atravessando. Tem alguma coisa escrita aí? Olha o poder do sinal, você já entendeu. Registra mais rápido. Cuidado, escola, faixa de pedestre, crianças, é um texto, você não ia ler nunca. Agora o símbolo, bum, já deu. Quando as pessoas olham a letra do Abba, em hebraico, sabe o que que eles estão lendo? Líder. Mestre. Maravilhoso. Isso fica impregnado na mente dele como uma foto, como você está vendo. Ele não vê outra coisa, ele vê mestre, líder, maravilhoso. Certo? Vamos para a segunda letra. A segunda letra é Bet. Sabe o que significa essa letra no hebraico? Casa. Agora tu já entendeu, né? O que que é pai? É o mestre, o líder, o maravilhoso da casa. E aí o que que eles desenham? Pai só pode ser isso. Qualquer coisa que não é isso, não é pai. Agora, o pai que está aqui, a experiência que você teve como pai, ah, não interessa, ah, mas ele é meu pai, ele me criou. Não interessa. Se você não foi o líder, o mestre, e não foi maravilhoso na sua casa, você não entendeu o que que é paternidade. Você acidentalmente criou os seus filhos. Aí pessoal, essa palavra é muito dura. queridos, graças a Deus por Jesus, que nos assiste e nos reconstrói na nossa identidade. É isso que eles estão aprendendo. Então você começa a olhar e dizer assim, poxa, agora eu entendi. Quando eu falo, eles não medem, porque nós medimos pelas nossas experiências Deus. O povo hebreu, eles medem o povo pela experiência que eles têm em Deus. Acho que você não entendeu. Nós não podemos medir Deus pelas experiências humanas. Nós medimos os homens pela experiência que nós temos em Deus. Aplauda o Senhor, diga alguma coisa. Entenda o que eu estou te falando. Se você não foi esse pai maravilhoso, mestre, e líder da casa, você não conseguiu representar Deus. A gente fala muito em ser sacerdote do lar. Dez mulheres dizem, meu marido é um sacerdote. Outras dizem, meu marido não é um sacerdote. Os homens dizem, eu sou o sacerdote do lar. É? Sabe quando a mulher diz que o marido é um sacerdote, daí ela chega e diz assim, mas pastor, ele é o sacerdote da minha casa. Mas, não é sacerdote. Porque se tem o mas, destruiu tudo aquilo que é. Porque se o marido é o sacerdote, ele é mestre, líder, maravilhoso da casa. Os filhos reconhecem isso. Quem constrói essa imagem do pai, é a esposa. A Bíblia diz que a mulher sabe, constrói, edifica a sua casa. Mas a insensata, destrói com as próprias mãos. Melhor seria o texto, não criticando a palavra, mas para você entender, com a própria boca. Porque muitas vezes, nós destruímos a nossa casa, pelo que falamos do nosso esposo. Do nosso, não do vosso, porque não tem esposa. Mas você entendeu. Está entendendo como é que é a situação? Então, um pai, ele tem que ser isso. E nós temos que olhar, daí eu vou olhar isso aqui, o meu pai foi isso? O meu pai? Foi esse mestre maravilhoso? Ali embaixo está dizendo, força da casa é uma transinteração. Eu estou falando do significado próprio das palavras. O meu pai foi isso? Em plenitude não. Mas agora, conhecendo o meu pai, eu consigo entender o meu pai, terreno. Conhecendo o meu pai celestial, eu consigo entender o meu pai terreno, e não julgá-lo, porque assim como eu sou o falho, e busco ser como o pai é, o pai celestial, ele não buscava, porque ele não tinha uma referência paterna, e não conhecia a Deus. Meu pai conheceu Jesus aos 27 anos. Olha quanto estrago. Está entendendo a palavra aqui, queridos? Está entendendo mesmo? Então, o meu conselho nessa noite, para você que é pai, para você entender a identidade, e construir isso, ainda em tempo, nos seus filhos, agora você não constrói mais pelo exemplo, você constrói pela intercessão. Anota isso. Enquanto o teu filho é pequeno, você instrui pelo exemplo, não pelo que tu fala. Tem um ditado militar que dizem assim, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Sabe o que acontece? Tem muitos pais que levam os filhos na igreja, mas não participam. Nunca vai dar certo. Não é você levar alguém. Sabe, o meu pai que não participa do culto, falei isso aqui um tempo atrás, ai, estou muito cansado. Queridos, você não tem noção, do quanto eu estou cansado. Os músculos das minhas pernas estão tremendo, porque eu pulei sábado, eu pulei domingo de manhã, eu fiz crossfit aqui, eu montei, desmontei a pista, na sexta eu estava varrendo e limpando a igreja aqui junto, na quinta eu estava fazendo as mesas de um jogo, junto com o meu pai, numa marcenaria aqui, que a gente montou improvisada aqui, trabalhando duro, no pesado, para quem não é acostumado nisso hoje em dia, e está um pouquinho acima do peso, coisa mínima, isso dá uma carga. Mas estou reclamando aqui? Não, queridos. Se você disser, vamos fazer mais um louvorzão, chamam os adolescentes para frente, vão pular, eu pulo, e não sei se você percebeu, mas eu fiz um esforço tremendo, para conseguir cantar e pular ao mesmo tempo, e não saiu assim, abri, não, eu cantei certinho. Porque nós temos que fazer o melhor para Deus. Experimenta pular e cantar, que nem eu cantei aqui, que a voz saia limpinha desse jeito. Isso se chama técnica, que eu não fazia há quase 15 anos. Por quê? Mas eu dei uma treinadinha, vou confessar. Então assim, porque para poder pegar essa galera aqui, tem que entender essas coisas. Então, olha, nós precisamos nos ajustar nisso, queridos. E compreender o que nós estamos fazendo. E como estamos estipulando as nossas referências? Está entendendo a palavra até aqui? Ainda bem que dois estão entendendo. Vou perguntar, não, está entendendo a palavra aqui? Ok. Então vamos reconstruir aqui, o princípio de paternidade. Ok. Você entendeu já? Você não pode se parar como vítima, queridos. Ah, eu sou assim porque eu não tive um pai que entendeu. O início da tua história, começa em você. Você define o seu futuro. Mesmo que tenha sido terrível. Se você se colocar de vítima, estudando sobre libertação, e logo vou ensinar a igreja sobre isso, descobri que existe um demônio, uma entidade maligna, do vitimismo. Todo aquele que se acha coitadinho, é possesso. Autocomiseração, coitadismo, vitimismo, é espírito maligno, queridos. Não sabia? Isso é muito sério. Inclusive pais que estão aqui, escute, que chantageam os filhos pela presença, para que possam estar próximos, e fazem, não estou dizendo que aqueles que desejam a presença dos filhos, isso é benção, isso é de Deus, família unida é benção. Mas aqueles que chantageam, fazem vítima, fazem churomingo, Espírito maligno, Espírito maligno. Espírito maligno. Cuidado. Então, você tem que ser sadio, nessa circunstância. A mesma coisa é filhos manipuladores, que querem manipular os pais. Cuidado pais. o rei da tua casa. Estou falando uma série de devocionais sobre isso. Jesus, o rei da minha família, toda manhã às seis e meia. O rei da tua casa não é teu filho, nem você, é Jesus. Diga amém. Se você tem um reizinho em casa, cuidado, você vai ser manipulado e será destruído. A tua casa vai cair. Mas voltando então aqui, mestre maravilhoso, líder da casa. E se há um líder na casa, que gera, que organiza, que faz isso. Ontem o Matheus falou uma frase muito bonita, eu pedi para ele anotar, eu duvido que eu tenha anotado, mas se ele anotou, se ele lembrar, ele disse assim, o Matheus Medeiros, cadê o Matheus Medeiros? Ah, tu tá aí, cara. O Matheus Medeiros inspirou ontem a galera aqui, então ele disse assim, pai é aquele que ajuda a construir a identidade do seu filho. Dá um aplauso ao senhor. Definição de paternidade. Um adolescente. Pai é aquele que ajuda a construir a identidade. E ele disse assim, uau. E de fato é. É aquele que ajuda, não é aquele que constrói. É aquele que ajuda a construir a identidade do seu filho. Coisa boa. Mexe com esses adolescentes. Cutuca pra ver. Vai saindo um negócio bom. Então, olha só. Se nós ajudamos a construir a identidade, nós também somos ajudados a construir a nossa. Quem é o nosso ajudador à construção da nova identidade em Cristo Jesus? O Espírito Santo. E dia a dia, ele está construindo você. A imagem e estatura de Cristo. Até que todos chegamos à unidade da fé. E aí Paulo vai dizendo. Até que a gente seja formado como Cristo é. Uma construção. Quem é Cristo? O Filho de Deus. Quem nós somos? Lembra do primeiro versículo? Acho que eu li, né? Li sim. E nos predestinou para filhos por adoção. Por Jesus Cristo. Por causa de Cristo. Você é filho. Então você foi predestinado para ser filho. Construído agora a partir de Cristo. Quando Deus olhou pra terra e não viu um modelo de filho nenhum. Do qual ele queria ser pai. Ele mandou o seu filho. Pra que se relacionasse verdadeiramente pelo pai. E através do Espírito Santo ele habitasse em você. E te capacitasse agora a ser filho do pai. Em Cristo Jesus. Não ficou confuso, né? Deu pra entender. Amém? Vamos colocar a próxima figura. E eu quero encerrar aqui com vocês. Olha só. O Filho Ben. Conseguiu? Ele vai procurar ele pra nós. A próxima palavra no hebraico. Que é a palavra filho. Ou filha. É uma palavra que se lê em português. Assim como o pai é Abba. Filho é Ben. Ben. Se eu disse. É B-E-N. É B-E-N. Se fosse escrever em português. Ben. Então a palavra Ben. Ela é muito poderosa. Porque ela fala algo importante. Eu vou precisar das figurinhas ali pra te mostrar. Mas ele olha. A primeira palavra dele é o Bet. Aquele que nós já ouvimos no Abba. O Abba. A primeira letra é o Aleph. E o segundo é o Bet. A primeira figura. Aquela. Que é a que significa casa. É a primeira palavra. A primeira letra da palavra filho. Ben. A última letra. É uma letra no hebraico. Chamada Nun Sofi. Não precisa aprender isso. É só pra você entender. Essa palavra. Obrigado. Esquece os pontinhos. Tá. Ben. Bet. E a Nun Sofi. A primeira letra. Então você sabe o que quer dizer casa. Você já aprendeu na outra figura. Amém? Todo mundo. Essa última letrinha que tá ali. Parece uma minhoquinha. Sabe o que ela significa? Semente. Tá entendendo? O que que é filho? Semente da casa. Continuidade da casa. O número que representa ela no hebraico é 50. 50 fala de algumas coisas importantes. A primeira coisa que fala é sobre libertação. Olha que poderoso. 50 fala de libertação na Bíblia. Não vou te dar aula sobre isso. Mas só pra você entender. Então o filho da casa, a semente da casa, a continuidade da casa, liberta. Olha o que significa filha. Teu filho é liberto? Então ele não tá sendo a continuidade da casa. E você é o pai que libertou? Olha o problema geracional. E tem gente que fica dizendo que não existe maldição hereditária, né? Tem gente que não consegue entender que as coisas vão degringolando na história da vida. Não se vitime se você é consequência de uma coisa mal construída. Entre na vida de Deus e seja restaurado em nome de Jesus. Agora então, continuidade da casa. 50 fala de libertação. Segunda coisa que fala 50, você vai lembrar que Moisés recebeu a palavra Pentecostes. Pentecostes é a palavra que Moisés recebeu a Torá, a lei. Os primeiros livros da Bíblia, lá no Monte Sinai. Olha só. Então, o número dessa letra fala libertação. Uma semente liberta que recebe a palavra. Olha que doideira. Pra ser filho, é uma semente liberta recebendo a palavra. Ou se você quiser inverter, uma semente liberta pela palavra. Fica melhor. Uma semente liberta pela palavra. Último significado de 50. O que aconteceu em Atos capítulo 2? A igreja se diz, quando ele quer ser meiavivado, que ele é Pentecostal. O que aconteceu lá? A descida do Espírito Santo. Olha só o que é filho. É a continuidade da casa. Liberto pela palavra. Cheio do Espírito Santo. E agora eu pergunto pra você. Como tá teu filho? Tá liberto pela palavra? Leia a palavra. Entenda a palavra. É cheio do Espírito Santo? E aí você vai dizer assim. Ah, pastor. Pegou pesado. Não, eu tô te ensinando Bíblia. O problema é que nós vestimos a capa da religiosidade. E queremos transformar os nossos filhos naquilo que eles não são. Pelo nosso discurso. E não pelo ensino doutrinário da palavra. A palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Começa lá. Na verdade, começa em casa. Mas aqui na instrução da igreja, começa lá. E quando ele for velho, não se esquecerá disso. Dela. Deuteronômios 6, de 4 a 9. Fala, ouve ó Israel, o Senhor teu Deus, o único Deus. Abarala o Senhor teu Deus, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as ensinarás aos teus filhos. Assentado pelo caminho, assentar, levantar. Tem até musiquinha. E andando pelo caminho que a gente ensina para as crianças. Quem ensina? Você. Ensina. Você constrói pela palavra. Porque o teu filho é a continuidade da casa. O teu filho é a continuidade da casa. Você tem que ter muita noção disso. Como está. E eu vou dizer uma coisa que a sociedade te ensinou a falar. Eu não crio os meus filhos... Tem duas falhas, né? Eu crio os meus filhos para o mundo. Eu deixo eles escolher o que eles querem ser. Não existe mais palavra. Eu sei que alguns vão dizer assim, credo esse pastor quer doutrinar as pessoas. Não, eu não estou falando de doutrinar as pessoas. Eu sou doutrinado por isso aqui. Ou você entra nessa doutrinação, ou você fica no mundo. O qual a palavra diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Essa é a doutrina que eu quero para mim. Então, eu tenho que doutrinar os meus filhos segundo a palavra. E como é que estão os meus filhos? Como é que eu estou me desenvolvendo nisso? Como que você está seguindo? Como que você está instruindo? Ei, é teu dever. É você que precisa. Então, para de dizer que ele vai viver o que ele quer. Você dirige. Sabia que existe um livro. Eu tenho ensinado muita coisa aqui na internet. As pessoas têm me acompanhado. Pessoas de fora do Brasil. Mais de oito países. Mais de 40 estados do Rio Grande do Sul. Têm entrado em contato para querer saber. Me explica, me ensina, me diz, pastor, como é que eu faço. E eu não sei se você já parou para escutar. Mas eu já falei para você. Que existe algo chamado. Livro do destino. Que está escrito lá no Salmo 139. Que antes de qualquer um dos teus dias existir. Todos eles já foram feitos. Deus sabe exatamente o que precisa para a sua vida. Ele sabe o teu destino. Ele sabe o destino do teu filho. Só que nós continuamos ainda achando que nós criamos nossos filhos. Nós não criamos. A palavra de Deus diz no Salmo 128. Que os filhos são a herança do Senhor. A gente fica pensando. Ai, que bênção. Deus nos deu os filhos como herança. Esse é um sentido. Mas o que ele está dizendo. Os filhos são herança. Sabe o que é herança? É algo que você deixa. Os filhos são herança do Senhor. Você tem que preparar eles para entregá-los para ele. Não são a tua herança. Não são meus filhinhos. Tem outras mães que dizem. Outros pais que dizem. Eu não crio meu filho para o mundo. Eu crio meus filhos para mim. Pior ainda. Não sei o que é pior. Criar para o mundo. Porque no mundo ainda pode ser alcançado. Agora se criar para ti. E você for bloqueado. Ele vai morrer que nem você. Frio espiritualmente. Sem conhecer Deus. Porque se você não conhece Deus. Em profundidade. A tua semente que está saindo para fora. Vai continuar da mesma forma. Até que ele seja alcançado por uma palavra de poder. Pastor. Eu achei que eu vim aqui. Estava tudo legal. Estava pulando. Estava bem bonitinho. Agora o Senhor começou a bater. E não estava ficando bom essa conversa. É que eu preciso te falar uma coisa. Não adianta eles virem pular aqui na frente. Chegar em casa. E tomar paulada. De alguém que não se abriu. Para conhecer quem é o pai. Eu falar de identidade. Não é para gerar ódio de você. Mas é para olhar para você. E dizer assim. Poxa. Meu pai não é nada. Parecido com um desenho. Ele não representa a paternidade. Mas eu amo ele. E vou continuar orando. Porque eu falei para ele sobre o Malaquias 4. Que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos filhos aos pais. E dos pais aos filhos. Vai ser necessário. Que pais convertam. Pais que são convertidos. Convertam o coração dos seus filhos que estão perdidos. Assim. Assim no modelo. Agora você está entendendo o que Malaquias está falando. Eu sou o modelo do pai. Que está aqui. E o meu filho tem que ser o modelo do filho que está na Bíblia. Esse filho aí como continuidade. Que ele é liberto pela palavra. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele vem de uma casa. Cujo tem um líder. Maravilhoso. Mestre. Mestre sabe no que? Na palavra. Porque o primeiro que ensina dentro da casa é você. E não é na tua forma. Pastor, o que eu faço agora? Se converta. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Eu estou falando sério. Eu não estou brincando. Peça perdão ao Senhor. Pai, perdão. Porque eu não sabia. Como criar os meus filhos. Hoje eles estão perdidos. Hoje eles estão distantes. E a culpa não é de ninguém. Não é a culpa do pastor. Não é a culpa da igreja. Não é a culpa da sociedade. A culpa é minha. Bate no peito. E derrame lágrimas para os teus filhos. Dizendo assim. Tem misericórdia de mim. Porque eu falhei. As misericórdias do Senhor são a causa. De não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. Se você falhou. Não fica ostentando. O pai padrão. Querendo o prêmio. Você falhou. Ponto. Mas a boa notícia. É que não depende da tua condição. Mas daquilo que Cristo fez. Se dependesse de você. Nossa, tudo estava lascado, querido. Se dependesse de mim. Já falhei como pai. Mas agora como não depende de mim. Depende do meu pai. Do Abba. Eu me prostro. Eu me coloco diante dele em adoração. Eu digo. Tem misericórdia. Me ajuda a instruir os meus filhos de forma correta. Para que eles possam te conhecer. E ser a continuidade. Porque quando eu sair daqui. Se o Senhor Jesus não tinha voltado ainda. Eu quero meu filho aqui. Pregando nesse lugar. Eu quero minha filha ministrando no altar. O Caleb pode achar que ele vai ser o que quiser. Mas uma coisa não tem volta para ele. Ele vai ser pastor. Porque uma geração de sacerdote. Gera sacerdote. Ah pastor, mas e se Deus não chamar? Deus não chamar o que? Eu já entreguei? Não tem para que precisar chamar. Eu já entreguei. E quando eu entrego. Não é mais meu. É dele. É a mesma coisa minha filha. Então nós precisamos entender. Que não é o destino que eles escolhem. Pare pai. De dar conversa. Para doce. Perdão adolescentes. Deixa eu dizer. Pare pai de dar conversa para eles. Eles não sabem nem que tênis vão botar para sair. Ah, eu não sei se é uma coisa aqui. Pai, está boa essa roupa? Não está boa. Mas eu não pergunto a nada. E aí tu chega e diz. Meu Deus, que roupa é essa? Vai botar outra roupa. Faltam lá, tristes. Porque eles não sabem nem o que vão se organizar. Tu acha que ele tem condição de decidir o futuro dele? Oh. Agora eu olhei para o Rodrigo e lembrei do nosso amigo Jean. Oh seu cabeção. Tu vai deixar que o teu filho domine você? Ai pai, mas eu quero aquele calçado. Eu quero aquela roupa. Eu quero aquele celular. Eu quero aquele não sei o que lá. Ei. Pai banana de plantão. Presta atenção. Seja homem. Vem quarta-feira aqui na rede de homens. Nós estamos falando de uma série sobre homens de verdade. Homens de verdade. Não é ogro. Não é bruto. Não é baguera. Homem de verdade é homem de Deus. Porque tem uns que são um gaúcho. Andam de espora. Mas se afrouxam para os filhos. Quando eles querem mandar. São um grosso. Fala daí. Mas que vai. Tomam um chamarrão com a bomba ainda atravessada no canto da boca. Um bigode parece um ratão de atravessado. Parece o guri do Uruguaiana. Mas os filhos mandam em casa. Aí tem que passar de bom. Dar grito lá fora. E dizer que é machão. Mas quem manda é em casa. É os pitocos. Manipula. Faz o que bem entende. Mas fica feliz que nós não vamos terminar aqui. Eu quero orar por você. E eu quero dizer que vai dar tudo certo. Se você deixar hoje. Jesus entrar na tua vida. E dizer assim. Senhor restaura a minha paternidade. Restaura a minha vida. Coloca. Restaura os filhos. Filho que está aqui. Não é culpa do pai. Eu só dei um recado para eles. Porque vocês foram bem ministrados adolescentes. Também peça para que você seja o filho. Segundo o filho. De Deus. É o Abba em nós. E o filho em vocês. Em todos nós. Eu quero dizer para você. Se coloca em pé que eu já estou terminando. Eu quero dizer para você. Pai que está aqui. E hoje eu quero fazer um apelo. Para você. Para você que é filho. Para você que é pai. Para você que ainda tem problema. De paternidade. E uma coisa assim. Não vai resolver. Tem gente que pensa assim. Ah quando. Quando Jesus voltar. Vai dar tudo certo. Se tu tem mágoa com teu pai. Não vai. Se tu tem falta de perdão. Não vai. Aprenda algo. Quem não consegue perdoar. Não vai conseguir. Estar com Cristo. Porque a Bíblia é claríssima. Que se você não perdoa. Você não é perdoado. Se você não perdoa. Você não recebe perdão. Essa é a máxima do Evangelho. Somos perdoados. Porque nós perdoamos. Ah pastor. Mas isso não tem perdão pastor. Isso tem coisa assim. Tu nem sabe o que fizeram para mim. Não sabe o que meu pai fez para mim. Não sabe o que o meu filho fez para mim. Não tem mais jeito. Não tem mais perdão. É. Então eu quero dizer para você. O que você fez para Deus. Que você estava morto. Nos seus delitos. Nos seus pecados. E sendo inimigo de Deus. Ele enviou seu filho. Para morrer por você. Para que fosse gerado na casa. Uma semente. Que é chamada. A semente da mulher. Lá de Gênesis capítulo 3. Que é você e eu. Que somos da linhagem de Cristo. Filhos. Adotados. Predestinados. Para estar com ele. Conforme Efésios 1 capítulo 5. E eu quero dizer para você. Deus hoje quer mudar a tua identidade. Pai. Quer mudar a tua identidade. Filho. E quer te dar a oportunidade. E simplesmente. Bater no teu peito e dizer. Bater no teu peito. É uma expressão. Não vai sair na. Não precisa. Se martirizar. Mas dizer assim. Senhor. Eu falei nisso. Eu falei nisso. Eu falei. Mas eu preciso do teu espírito. Trazendo para mim. Condições. De perdoar. De viver o novo. De experimentar. A tua graça. E aí, eu vou pegar a tua. E aí, eu vou pegar a tua graça. E aí, eu vou pegar a tua graça.